Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileu que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais uma partida aqui no jogo Super Mario Party, jogo exclusivo da Nintendo. Estou jogando no Nintendo Switch e atendendo a pedidos, hoje eu vou jogar com Bowser, o gigante Bowser, olha só que legal! E como eu tenho feito em todos os meus vídeos, eu vou jogar no nível Hard, no nível difícil. Lembrando que você pode jogar no nível normal ou no nível muito difícil também. Prontinho, a festa está armada, estou aqui com a Daisy, o Mario e o Luigi. Hoje eu quero mostrar para vocês um novo tabuleiro, que é o tabuleiro Mega Fruit Paradise, é o paraíso das frutas gigantes. Nós temos aí um abacaxi gigante e temos também uma melancia gigante. E o curioso é que essas frutas só estão conectadas por debaixo d'água. Para você ir de uma fruta para outra, você tem que ir por debaixo d'água. Olha os canos passando aí, verdinho e vermelhinho, repararam? Você tem que usar um cano, você tem que dar a sorte ou a estratégia que você vai ter que utilizar para chegar até o cano, para poder passar de uma fruta para outra. Então se você estiver no abacaxi e a estrela aparecer na melancia, você tem literalmente um abacaxi aí nas suas mãos. Você vai ter certa dificuldade, não acontece como acontece nos outros tabuleiros, que você vai para qualquer lugar de forma fácil, desde que você tenha número suficiente no seu dado para fazer isso. Aqui mostrando o que tem no jogo, então vocês viram aí que tem umas caixinhas surpresas, tem aí um sorvete também, o sorvete tem um termômetro ali, que esse termômetro vai subindo, quando subir o termômetro alguma coisa aí vai acontecer, que até o momento eu não sei, é claro, e tem um bicho escondido ali na água, perceberam? Tem um bichinho escondido ali na água. E chegou no vídeo, claro, já deixa seu like, clica no gostei e escreva aí no campo de comentários Quem você gostaria de ver aí no meu próximo vídeo? Você gostaria que eu escolhesse quem para jogar? Eu já joguei com o Mario, com o Aluíde e agora com o Bowser. Quem você gostaria de ver aí no Super Mario Party? E eu fiquei em terceiro, eu nunca dou sorte nessa jogada de dado aí, eu nunca dou sorte nisso. Legal, cada um vai ganhar cinco moedas de início, todos começam iguais com cinco moedas. E agora nós vamos aí atrás da estrela. A estrela vem ali com a Toadette, a Toadette pousa ali com a estrela e a gente vai atrás dessa estrela. Já aproveitando para deixar a dica para vocês, da marca Live Play, você que não conhece a Live Play, entra nesse site aí, www.livestorm.com.br, porque essa é a confecção oficial da Sony. Você que gosta das roupas, dos bonés da Sony, eu tenho umas camisetas muito legais, postei no meu Instagram, no meu Facebook, você pode dar uma olhada lá. Você que curte, as estampas são muito loucas, muito legais. Só que como você vai comprar agora direto na fábrica, você vai ter 100% da qualidade e por 50% do preço. É um baita de um negócio, sai muito barato, por estampas gamers muito legais. Entra nesse site aí que vale muito a pena conhecer, www.livestorm.com.br. É o endereço aí para você adquirir a marca Live Play. E vocês viram que o Luigi ali parou, na casinha azul, parou pertinho. Deixa eu ver só qual é o dado do Bowser. Ah, legal, hein? 1, 8, 9, 10, eu tenho 33,33% de chance de perder moedas, mas tenho... Ah, mas já comecei bem também, hein? Não andei nada e eu estou na casa verde, nem ganho nada, porque se você tira um zero e está na casa azul, por exemplo, você ganha as moedas da casa azul, não ganhei nada. Já comecei tendo pouca sorte aqui nesse jogo, o que é normal. Mario Party, quando você joga contra o computador, Mario Party rouba contra você. Isso é normal, sempre foi assim em Mario Party. Desde que eu conheço o Mario Party, sempre foi assim. Vamos para o nosso primeiro minigame. Soak or Croc? Vamos ver. Eu acho que eu não joguei. Eita, nós! Nesse minigame, você tem que atirar, você tem uma arma d'água aí, e você atira com água para jogar o seu inimigo da arena. É um Call of Duty de Mario. Vamos ver como é que eu me saio aqui. Call of Duty de Mario é novidade, hein? Mas que moleza! Mas também eu jogo Call of Duty profissional, aí você cai no Call of Duty aqui de Mario. Fica fácil, fica bem fácil. Então, como eu estava falando, o Luigi, ele parou próximo ao cano. Próximo ao cano, ali, não sei se vocês repararam, tinham duas casas verdes com exclamação, que são as casas de evento. Se ele cair em qualquer uma das duas, ele entra pelo cano, e ele vai para outra parte aí da ilha. Ele vai para outra fruta, o que pode te ajudar, ou pode te atrapalhar, dependendo do caso, dependendo de onde está a estrela. Vamos ver o que o Mario vai conseguir. Ah, não acredito, já conseguiu o Alifone, que é o fone de aliado. Agora ele pode chamar por um aliado, ele fica muito na vantagem agora. Já conseguiu o Alifone ali, o Mario. Vamos ver o que o Luigi vai tirar. Se ele tirar um ou dois, tirou sete. Se ele tirasse um ou dois, ele mudava aí de ilha. Vamos ver em que... Ou ele já vai poder comprar aí uma coisinha, um cogumelo. O cogumelo vermelho, que se anda a três casas. Ele comprou o dourado, que se anda a cinco casas. Ele poderia comprar também o cogumelo roxinho, o envenenado, que faz o inimigo deixar de andar duas casas. E ele andou, 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 para o atrás da Daisy. Agora é minha vez. Vamos de novo. É interessante esse dado aqui do Bowser. Vamos jogar ele de novo. Não é possível que eu vou tirar... Opa! Olha aí a vantagem desse dado. Ando nove casas agora. Vamos lá, vamos lá ver onde que eu vou parar. Aqui eu posso ir para baixo. Ou posso ir para a esquerda. Você tem que saber, claro, onde que está a estrela. A estrela está para esse lado. Então, obviamente, eu vou aqui para a esquerda. Você pode ver o mapa aí na hora que você quiser. Indo para a esquerda, eu ainda vou cair nessa casa do cogumelo. Onde eu vou poder tirar da caixinha o pior cogumelo que tinha. O pior item que tinha dessa caixinha era esse aí. Se tem um item pior que esse aqui, eu não reparei ainda. Mas eu já comecei com muito azar nesse jogo aqui. Bom, também não é tanto azar. Esse cogumelo acaba ajudando. Você pode andar mais três casas. E a Daisy vai cair aonde? Ela vai cair na casa de evento. Ela vai entrar pelo cano. Ela se lascou agora. Porque ela vai para longe da estrela. Ela vai para outra ilha através do cano. Ela foi para outra ilha. E agora, a partir dali, ela não tem como pegar essa estrela. Ela se lascou. Então, eu tenho que me preocupar agora com o Luigi para ver se ele não pega a estrela na minha frente. Vamos ver esse minigame aí. Eu não lembro dele. Deixa eu ver o que é. Conte todos os Toads. Olha através do trem e conte os Toads. E aí você vai aumentando o número ali. Você tem que acertar o número de Toads. Só que os Toads estão sentados. Eles levantam também. Levantam, sentam, saem correndo. Difícil esse. Vamos lá. Errei por um, que beleza, coloquei 27 ali, errei por um. Então, Mario Party, lembrando que esse é o Super Mario Party, que seria o Mario Party 11, fui para primeiro lugar, funciona como um jogo de tabuleiro, você tem vários tabuleiros, não são só esses três, tem gente me perguntando, por causa dos meus outros vídeos, viram três tabuleiros, perguntaram, são só três tabuleiros? Não, você vai desbloquear outros tabuleiros, não são só três tabuleiros, tem muita coisa, aliás, ainda para desbloquear neste jogo. Então, é um jogo de tabuleiro, ele caiu aí na escolha das caixinhas, ele vai escolher um presente, você não sabe o que vem aí dentro, é uma surpresa. Ah, olha só, o Lakito! O Lakito, ele pode roubar estrela ou moedas de um adversário seu. Para roubar uma estrela, que seria o ideal, você precisa ter 30 moedas, e o Mario não tem 30 moedas, por isso que ele não pode roubar uma estrela, ele só pode roubar, ele só pode pedir para o Lakito ir lá e roubar moedas. Ainda bem que ele tirou moedas do Luigi, não tirou moedas de mim. Então, nós estamos disputando aqui neste jogo de tabuleiro, onde você vai jogar o dado, você vai andar a casas, ganha aqui no final das contas quem conseguir mais estrelas. Lembrando que você consegue estrelas. Chegando aqui até a estrela, pegando a estrela, olha só, dá uma raiva quando todo mundo consegue coisa, ele já conseguiu o telefone de aliado, ele já conseguiu cogumelo dourado, o Luigi tem cogumelo dourado, e eu só tenho o cogumelinho vermelhinho, quem está pior do que eu é a Peach. Olha lá, vai... Ah, todos foram para outra ilha, se lascaram, porque agora ninguém mais pega estrela a não ser eu, só eu pego estrela, ninguém pega estrela. Então você consegue chegar até a estrela e comprar estrela, você consegue estrela nos blocos escondidos, no bloco dourado, ou você consegue também estrela. Você pode roubar estrela com o Lakito, como vocês viram agora. Olha só, só para mostrar para vocês a dica do Toad, que não tem conexão entre a parte de baixo e a parte de cima do mapa. A conexão, não tem conexão superficial, a conexão é por debaixo d'água, é a única maneira por debaixo d'água. Eu vou jogar esse dado do Bowser mesmo, porque mesmo que eu tire aqui, por exemplo, ó, por exemplo, que eu dou sempre azar. Tudo bem, tirei menos três, vou ficar parado, mas eu vou ficar parado em cima dessa casa, eu vou ter direito de novo, não acredito. Tive direito de novo de escolher um item, de ganhar um item, aí de sortear um item e conseguir o pior item, para variar. Então aí é um momento legal de você usar o dado do Bowser, porque se eu andar eu ando muito, provavelmente eu ando muito, e se eu não andar eu ganho mais um item. Se eu ganhar um Alifone, por exemplo, eu estou muito na vantagem. Ó, todo mundo só tira coisa boa nisso aí, gente, pelo amor de Deus, como esse jogo me sacaneia. Todo mundo só consegue coisa boa. Só eu que só consigo o cogumelo vermelhinho. Lembrando que a cada rodada, cada vez que os quatro jogam um dado, a gente vai para um minigame. Então no total são dez rodadas, dez minigames. Você pode jogar com quinze rodadas ou com vinte rodadas. Agora você tem que correr, quem pegar o maior número de moedas, ganha. Se você for acertado por um inimigo aí, você perde moedas. Tem que tomar cuidado. E pior que eu peguei o Bowser, que é grandão, vou me lascar agora. Come on! Come on! Come on! Nossa, fui muito mal dessa vez, hein? Mas esse minigame também não favorece o Bowser. Pior que eu, só a Daisy aí neste minigame. E o Bowser é muito grande, o personagem pequeno aqui seria melhor. Mas pediram pra eu pegar o Bowser, então eu peguei o Bowser aí pra mostrar pra vocês. Vamos pra mais uma rodada, que começa com o Mario, que já vai jogar o seu dado. Ele vai usar o quê? Ai, que besta! Por que que ele não usou o alifone? Usou o cogumelo dourado. O que que vai adiantar pra ele o cogumelo dourado? Ele vai andar, vai andar, vai andar, e não vai conseguir chegar na estrela de maneira nenhuma. Vai andar 10 casas. Ele poderia tentar andar um número menor e já pegar esse... Eu acho que ele quer pegar o outro cano. Eita, nós! Olha só, o que que vai acontecer? Olha quem apareceu aí, o Mega Blooper! O Mega Blooper apareceu e você tem que tomar cuidado na ponte agora. Eita, nós! Caiu na ponte, já era. Não foi nenhuma vantagem pro Mario pegar o cogumelo dourado. Ele devia ter tentado pegar um número baixo ali e ter entrado pelo cano. Seria mais vantagem pra ele. Só falta ele conseguir. Ah, legal! É, esse cogumelo aí é pior do que o vermelho, hein? Se for pra ganhar alguma coisa, eu prefiro até ganhar um cogumelo vermelho do que esse cogumelo roxinho. Eu acho que esse aí é pior do que o vermelho. Pelo menos pra mim. Vamos já usar um cogumelo vermelho. Pra ver se, mesmo que eu tire um número baixo aqui, eu me aproximo ali da estrela. Se eu tirar um número alto aqui, não vou usar nem o meu dado. Aê, número 6! O meu dado tá dando muito azar. Já vou pegar a primeira estrela. A primeira estrela é minha. Eu tenho moedas suficientes pra comprar a estrela. A estrela custa 10 moedas. E eu tenho 18 moedas. Então, a primeira estrela já é minha. Só eu vou ter estrela. Eu vou pra primeiro lugar. Ninguém me passa por moedas. Só se alguém pegar uma outra estrela. Eu fiquei felizinho. O Bowser ficou felizinho. Todo mundo ficou triste. E olha só, Angel Léo vai pra primeiro lugar! Que beleza! Só o Luigi tem menos moedas do que eu. Coitado do Luigi. Nem adianta ele chegar na estrela. Que neste momento ele não pode comprar estrela. Vamos ver pra onde que vai. A freira dos balões atou. Dete a... Por que ela não ficou desse lado do mapa? Agora eu que me lasquei. Ela foi pro outro lado do mapa. Agora alguém vai pegar. Ainda nem dei tanto azar porque tava todo mundo nessa área. Eles saíram dessa área. Nem foi tão ruim. Vamos ver onde que eu vou cair aqui. Opa! Já posso comprar. Aqui um cogumelo ondado. Ah, tem o caninho dourado que eu não posso comprar. Com o caninho dourado você se teletransporta. E se teletransporta não. Você entra pelo cano. Não é um teletransporte. Você entra pelo cano e sai perto da estrela. Não importa onde a estrela tá. É um cano muito bom. Muito útil. Eu ainda não usei esse cano. Não sei direito como ele funciona. E a temperatura da ilha aumentou. Vocês perceberam ali pelo termômetro. Quando o termômetro chegar no vermelhinho. Quando muita gente passar por aqui. E às vezes o pessoal fica rodeando essa área. Como o pessoal tá rodeando a área aqui em cima. Às vezes o pessoal fica rodeando a área. Passa várias vezes pelo termômetro. E aí já era. O termômetro chega lá no alto. E sei lá se vai explodir. Vai voar sorvete pra todo lado. Não sei o que vai acontecer. Só falta agora ela roubar a minha estrela. Eu nem sei se ela tem dinheiro suficiente pra isso. Eu não reparei. Vamos ver. Ai meu Deus. Achou o Lakito. E agora? Ela tem 21 moedas. Então ela não pode roubar a minha estrela. Precisava ter moedas suficientes. Eu falei estrela suficiente? Ela precisava ter moedas suficientes. Pra conseguir roubar a minha estrela. Ela não pode roubar a minha estrela. Por isso que ela vai pegar moedas de um adversário. Ainda bem que não sou eu. Ela pegou moedas do Mario. Mario se lascou. Perdeu ali 9 moedas. E pra mim foi muita vantagem. Agora ela pode, hein? Agora a Daisy pode roubar uma estrela. Agora ela tem 30 moedas. Se ela passar por ali de novo. Ela rouba uma estrela. Se ela der sorte de achar o Lakito. Se ela der sorte de achar o Lakito. Vamos lá pra mais um minigame. Vamos ver como é que vai ser esse minigame aqui. Deixa eu ver. Roda, 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 roda. Humble Fishing. Como é que é esse Humble Fishing aqui? Eu movo. Eu tenho que procurar. E puxar. Basicamente é isso. Eita, nós. Mas eu peguei o peixe. O peixe me levou lá pra cima. Que sacanagem. Nossa, que absurdo, gente. Deixa eu ver. Você tem que pescar o chacoalhar mais forte. Vocês não vão perceber isso. Na hora que você estiver por cima dessas áreas onde tem, entre aspas, peixe. O controle vibra. Ele fica chacoalhando. Você tem que procurar o chacoalhar mais forte. Mas pra falar a verdade, eu não tô... E aí? Eu procuro chacoalhar mais forte, mas só sai esse dragão aí. Peixe que é bom nada. E o dragão me leva pra fora. Ele me tira da arena? Não entendi. Você só... Ah, você só tem uma chance. Faça isso valer. Então cada um só vai ter uma chance. Eu achei que a gente tinha que pescar mais peixes. Mas a gente não vai ter que pescar número de peixes, não. Você tem que achar... Esperar o seu controle vibrar. Quando ele estiver vibrando bem forte, então você tem que ser rápido. Porque alguém pode achar o vibrar forte mais rápido do que você. Então você tem que procurar rápido. Aqui vão ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Oh, no! Oh, no! Ya! 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 Oh! Woo! Ha! 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 Agora que eu entendi, ganha quem acha o maior dragão ali Então quando vibra mais forte é porque você tem um dragão maior ali embaixo Quem achar esse dragão maior ganha Fica em primeiro lugar aqui no caso, eu fiquei em primeiro lugar Legal, gostei, bacana Uma coisa legal nesse jogo que a gente não tinha até então no Mario Party Porque são muitos minigames, então você não conhece todos os minigames Eu não vi todos os minigames, ainda vocês também não viram Estou mostrando aqui para vocês todos os minigames Sempre a gente pode treinar o minigame Isso sempre existiu em Mario Party Então você viu o minigame, você apertava um botão, você entrava no minigame Mas valia como treino só, não estava valendo de verdade O legal é que como agora o console é melhor, ele tem mais memória e tal Na tela de apresentação do minigame você já pode estar testando ali o minigame Você fica testando o minigame enquanto você vê a tela de apresentação Você não precisa mais apertar um botão, entrar no minigame em forma de teste para testar E depois ir para o jogo Então ficou muito mais dinâmico o aprendizado do minigame antes de você ir para a competição de fato Isso ficou muito legal, ficou muito melhor, muito mais dinâmico Caiu na carta de azar, bad luck, má sorte, caiu na carta de azar Ele vai ter que agora girar aí a roleta e vamos ver o que vai acontecer Alguma coisa de azar, é claro Ele perde moedas, por exemplo, pode perder 10 moedas ou 5 moedas No caso ele perdeu 10 moedas Que acabou dando sorte, porque ele nem tem 10 moedas Ele tem 6 moedas, quer dizer, ele perdeu só 6 moedas que ele tinha Ele tem 0 moedas, o Luigi, ele nem pode comprar uma estrelinha Coitado do Luigi Bom, eu já peguei uma estrela, a outra estrela está longe Vamos arriscar aqui com esse meu bloco mesmo Ah, gente, não é possível, esse jogo não obedece estatísticas De novo eu tirei isso aqui A chance de eu tirar esse menos moedas aí É a chance de 33,33% É uma chance em 3 A chance de 33,33% E 70% das vezes Eu tiro esse menos moedas Esse jogo não obedece estatística Se você estudar estatística, você vai mal nesse jogo Mas isso acontece quando você joga contra o computador Igual eu estou jogando Quando você joga com seus amigos Não vai funcionar desse jeito Aí o jogo é mais estatístico mesmo Então temos um minigame, todos agora contra o Luigi O Luigi vai tentar pegar a gente com o Chain Chomp E a gente tem que desviar dele E vai se Winners não, winner né, não temos vencedores, vencedor, eu que garantir a equipe aqui, porque esses outros não é cego, eles todos morreram aí, se não fosse eu pra garantir a equipe, caramba, Daisy tá com muita moeda, hein, eu tenho 24 só, o Mario também, 43 moedas, eu tô classe média aqui, o Luigi que tá pobrinho, o resto aí, os demais, todos ricos, se o, ah, o Zo, tava na hora também de usar o fone de aliado, o fone de aliado, geralmente quando você pega ele, você já usa, é uma das primeiras coisas que você usa, porque é uma das maiores vantagens que você tem, é você ter um aliado, porque você ganha o dado desse aliado, olha lá, o Yoshi me deu o dado dele, é um dado diferente, olha lá, um dado que tem 0, 1, 3, 3, 5 e 7, tem o número 7 nesse dado, é um dado diferente, eu posso utilizar esse dado agora, eu não, o Mario pode utilizar esse dado a hora que ele quiser, só que o Yoshi joga um dado agora pra ele também, olha só, ele bateu o dado, Yoshi bate um dado, ele tem dois dados agora, tudo bem que o outro dado vai até dois, mas no mínimo mais uma casa que você anda, e se você tiver sorte, você anda mais duas casas, a única desvantagem de você ter um aliado, seria uma desvantagem, na verdade, neste tabuleiro só, porque nos outros tabuleiros você não tem muito essa desvantagem, imagina que a estrela tá na outra fruta, você quer ir pra lá, então tem o dado, por exemplo, se você tiver sorte, pegar o dado, que você consegue escolher o número, primeiro, imagina que você tenha que andar duas casas, pra você cair na casa de evento do cano e ir pra outra fruta, então você escolhe o número 2, só que aí o aliado, por exemplo, ele vai jogar um outro dado, e aí ele pode tirar 2, você anda 4 casas em vez de 2, e aí você não consegue pegar o cano que você queria, e o Luigi também conseguiu um aliado, conseguiu aí mais um dado, ganhou o dado do Bowser Jr., o dado é 111449, é um dado que tem o número 9, neste dado aqui, se você tiver sorte, você anda muita casa, vamos ver se eu vou ter sorte, geralmente eu não tenho sorte, eu vou insistir nesse dado, porque a estatística diz que eu não posso tirar a moeda de novo, mas esse jogo não obedece a estatística, esse jogo não obedece a estatística nenhuma, caramba, e eu fiquei de novo na casa azul, perco moeda, ganho moeda, se eu estivesse na casa de aliado, era o esquema usar esse dado, imagina, eu ia ganhar um monte de aliado, se eu parasse em cima na casa de aliado e tivesse esse dado, eu ia dar muita sorte, então, a Daisy agora vai poder escolher o número, por que essa tapada escolheu o número 2, que eu não entendi, a Equinocega não vai pegar a estrela, nossa, ela jogou muito mal, muito mal, mas achou um bloco escondido, mas ela não sabia, então, partindo do princípio que ela não sabia disso, ela jogou muito mal, não é possível que ela sabia, só se o computador está me roubando mesmo, colocou ela aí, porque sabia desse bloco dourado, onde ela poderia ganhar uma estrela, ela poderia ganhar uma estrela aí, nesse bloco dourado, vamos então para mais um minigame, vamos ver qual que vai ser o minigame, hum, esse aí eu também não lembro desse minigame não, vamos ver se é difícil, ou se é fácil, ah, esse é muito difícil, esse é muito difícil, você vai ter aí três personagens, cada um faz um som e faz um tremer diferente do seu controle, então vocês, eu vou explicar esse aqui, os outros eu deixo vocês ouvirem, vocês só vão ouvir o som, vocês não vão ouvir, vocês não vão sentir o vibrar, porque vocês não estão com o controle na mão, então cada vez que o inimigo, ele faz alguma coisa, ele bate aqui ó, faz um som e faz um vibrar no meu controle, o outro personagem explode, faz outro som e outro vibrar, o terceiro personagem, ele vai fazer outro som e outro tipo de vibrar, agora ele vai mostrar um desses sons e desse jeito de vibrar, você tem que ouvir e sentir, então estou ouvindo aqui e sentindo, e eu vou lá, eu já sei que esse aqui da esquerda, eu vou lá e escolho o certo, é difícil, porque você depende de ter um bom ouvido e de ter um bom tato, é difícil esse minigame aqui. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL os seus sentidos, então você depende da visão, você depende da audição você depende do tato, não, do olfato você não depende, mas do paladar até você pode usar, porque se você lamber o cartucho do jogo ele tem um gostinho ruim pra criança, por exemplo não colocar o cartucho na boca mas o olfato não usa, o olfato por enquanto, enquanto o videogame não conseguir emitir cheiro, o olfato ainda você não usa, mas os demais sentidos dá pra você usar com esse Super Mario Party, vamos ver onde que o Mario vai sair agora, tá dando volta aí igual besta, gastou o cogumelo pra conseguir mais um cogumelo, não foi uma boa jogada eu tô no nível difícil, mas muitas vezes o computador não joga de forma inteligente, vocês perceberam a caixinha ali, uma espécie de uma caixinha de hambúrguer, onde ele guarda o cogumelo, é um hambúrguer do reino do cogumelo é um cogumelo, eita o Luigi agora vai cair na caixinha, só falta ele achar ali o Lakito, ele já usou com certeza não tem como ele não passar por ali agora, porque se ele tirar um a não ser que ele use um dado que não tenha um, que não é o caso do dado dele, se eu não me engano, vamos ver aí que número que ele vai tirar e ele tem aliado, então ele não tem como, né não tem como ele não passar por ali, mesmo que ele tirasse zero, já que ele tem aliado e ainda utilizou item ele vai escolher um presente, ele escolhe, pode vir qualquer coisa aí dentro desse presente veio a tartaruguinha o Copa para Tropa, e ele pode pagar pro Copa para Tropa, eu acho um nome tão legal, Copa para Tropa, tenta falar bem rápido do Copa para Tropa, é bem difícil, né até falei errado agora, Copa para Tropa Copa para Tropa, e o Luigi chegou na estrelinha agora ele tem exatas 10 moedas ele vai gastar, ele vai pra zero de novo ele tá sempre na pindaíba ô Luigi, caramba, era quem eu queria que pegasse a estrela, já que é pra alguém pegar a estrela que não vai ser eu, eu queria que fosse o Luigi porque é o que menos tem moedas, então ele pegou a estrela, mas ainda ele fica atrás de mim ele vai ficar em segunda, ele fica atrás de mim, porque eu tenho 28 moedas, ele tem zero moedas eu até que no final das contas dei sorte nisso aqui o Luigi pegou o segundo lugar e a Toldete, ela muda pra outro lugar ela leva a estrela, ah, mentira que ela vai pra esse lado, porque que não vai veio pro lado que eu tô, pra pegar mais uma estrela, que sacanagem foi lá pra cima se eu não cair num cano agora não há a possibilidade de eu pegar essa estrela, eu tenho que dar sorte de cair em uma das casas de evento tudo bem que cada cano tem duas casas de evento eu tenho que dar sorte de cair numa das casas de evento pra eu poder pegar essa estrela por isso que é muito importante ter cogumelo pra quando você não quer cair na casa de evento você usar o cogumelo e passar, por exemplo das casas de evento pra não mudar aqui de fruta vamos utilizar de novo o meu dado especial ah, não é possível não, não é possível o jogo, ele desafia toda a estatística do universo não é possível o negócio desse que toda vez eu perco moedas eu tenho 33% de chance de tirar isso aí eu tiro 90% das vezes não é possível o negócio desse mas beleza todo mundo andando ali todo mundo quer pegar a estrelinha a Daisy conseguiu de novo o custom dice block nesse dado você escolhe você pode escolher quantas casas você quer andar entre 1 e 6 claro entre o número 1 e 6 entre uma casa e 6 você pode escolher quanto você quer andar se você tiver cogumelo você pode escolher um número maior Air to a Fortune vamos ver o que ah, esse minigame é legal você tem que escolher nesse momento eu escolho pra onde eu quero andar eu escolho se eu quero ir pra cima pra baixo ou pra direita se eu andar e cair nas moedas ótimo se eu der azar de alguém escolher a mesma casa que eu a gente bate e volta e não pega moeda nenhuma então se todo mundo for muito ganancioso tentar pegar a casa com mais moedas por exemplo todo mundo se estrepa então é um jogo que se depende da sorte também bati com o Mario de novo legal o teste tá feito vamos pro jogo start A CIDADE NO BRASIL 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 Depende do número que ele tirar É claro, só falta tirar um 7 Não, tirou um 3 Ele tem o aliado Tirou um 4 mais 5, 9 Ele vai andar 9 casas no total Vamos ver onde ele vai parar Muita gente pensa que Mario Party É um jogo muito antigo Que começou lá, sei lá, no Super Nintendo Não, não começou no Super Nintendo O jogo aliás, no lançamento Desse Super Mario Party em 2018 O jogo completava 20 anos Porque o primeiro jogo foi lançado no Japão Em 1998 Então no Japão Depois chegou nos Estados Unidos em 1999 Mas no Japão ele foi lançado Em 1998 Vamos ver qual que é o presente Que ele vai achar Aí planta piranha Perdeu moedinha Você pode ter azar nessas caixas Aí também O primeiro jogo do Mario Party Saiu em 98 Saiu pro Nintendo 64 Por que que as pessoas confundem? Gente Me dá um desespero De usar esse dado de novo Mas não é possível Que eu vou tirar Ah não, não Para, para Aí o jogo já tá me roubando demais Não, não tem como gente Não tem como eu jogar o dado Acho que eu joguei umas 6 vezes já E 6 vezes eu tirei esse Esse menos moedas O jogo tá me roubando demais Isso é contra a estatística Não pode acontecer uma coisa dessa Vamos ver A Deise agora vai usar o bloquinho dourado dela Vamos ver o que ela Ah Caiu na parte branca Ela vai ganhar uma estilosói É todo azar pra mim Toda sorte pro computador Este computador rouba demais contra mim É um absurdo isso Jesus Que sacanagem Agora ela vai passar todo mundo Tem 70 moedas A Deise foi pra primeiro lugar Ai, me lasquei, viu Pior que eu tô sendo muito prejudicado Porque eu tô jogando o dado E eu não ando Eu não tô conseguindo nem cair na casa De comprar coisa Comprar alguma coisa Que me gere alguma vantagem O jogo me sacaneou demais Ainda tira um 6 A lazarenta Vai cair na caixa de presente de novo Vai pegar um presentinho Vamos ver qual que vai ser o presente Que ela vai pegar Ah, é o copa para tropa Ela vai pagar 7 moedinhas Então o copa para tropa vai levar ela Pra casa de algum aliado Vamos ver Ela não escolhe É aleatório pelo jeito É a primeira vez que eu vejo isso sendo usado nesse jogo E ela veio pra minha casa Vai ficar junto comigo aqui Vai ficar junto com o Bowser Não, porque ela anda mais nas casas Faltava e caiu na casa Asa vermelha Tá todo mundo juntinho Aqui agora Todo mundo juntinho Que não vai adiantar nada Porque a estrela tá longe da gente A gente tem que cair no cano Pra passar do outro lado Minigame agora 2 contra 2 Taula line Vamos ver como é que vai ser esse minigame Ah, esse minigame aqui Você tem que produzir aquele desenho Tá vendo ali no meio Um desenho ali Uma forma geométrica ali Feito com linha Então eu tenho que fazer Aquele mesmo desenho aqui Nesses alfinetes O problema É que o meu companheiro aqui O Luigi é um tapado Ele não se mexe Ele não faz nada Ele é uma anta Então vai ser muito difícil Eu ganhar isso aqui Se eu estivesse jogando com alguém Beleza Mas jogando sozinho Com o computador aqui Me atrapalhando Vai ser muito difícil Com o computador semirrubando Eu quero ver o que vai acontecer aqui Olha só Muito difícil Bom, mas também O esquema que a gente já pegou Não tem muito o que aprender aqui Aqui teria que pra cima, pra baixo Ah, tem que ficar esperto ali Não confundir, né Os alfinetes de baixo Ali com o de cima Tem que ficar esperto nisso aí É, tudo bem Já peguei o jeito Vamos lá E aí Onde está Onde está Onde está Onde está O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só Deus sabe como que eu ganhei esse minigame aqui Tá louco? É difícil jogar com o Bowser Porque ele é grandão, ele fica esbarrando nas coisas ali É difícil, o Bowser por ser grande Ele acaba te atrapalhando em algumas coisas aqui Neste jogo Só pra terminar o que eu tava falando No primeiro jogo, no Mario Party O primeiro do Nintendo 64 Era uma caixinha que vinha escrito assim Mario Party E embaixo tinha o Mario segurando um dado O Mario com o dado assim pra cima Com a mão esquerda pra cima, levantado e segurando o dado E esse dado apareceu no meu 3 Assim destacado E esse dado ficava bem debaixo do final do Mario Party Então tava assim, Mario Party e o dado E tinha um 3 no dado Então muita gente olha pra essa capa desse jogo Procura, escreve Mario Party Nintendo 64 Cover Cover de capa e tal Procura que você vai ver essa capa na internet E aí muita gente olha pra essa capa E acha que é o Mario Party 3 Porque tem aquele dado escrito 3 Acho que a Nintendo também não foi muito feliz Na capa desse jogo Muita gente acha que esse Mario Party Que vê hoje Não quem via na época, é claro Olha, comprou o Golden Pipe Comprou o caninho dourado Então as pessoas olhavam pra isso E achavam que era o Mario Party 3 E era do Nintendo 64 Então muita gente acha que o Mario Party começou, por exemplo No Super Nintendo Vamos usar aqui o cogumelo Que eu tô tendo tanto azar Já nesse jogo Que se eu ficar parado aqui De novo Se eu tirar zero de novo Pelo menos eu caio na casa do cogumelo E posso ganhar um aliado Então, ah, agora eu tiro 10, né Agora que eu pego o cogumelo Eu tiro 10 Agora eu vou andar pra caramba Agora que eu nem queria andar tudo isso Bom, eu não vou conseguir pegar a estrela mesmo Então eu vou dar a volta aqui Porque aí eu passo por aqui E eu compro o caninho dourado Porque o caninho dourado Eu consigo me transportar Pra onde tá a estrela E se eu der sorte Eu posso parar do lado da estrela Tirar um bom número E ainda conseguir essa última estrela E tentar ganhar o jogo Então é a estratégia Que eu vou utilizar Neste momento aqui Olha só a temperatura subindo Se mais alguém passar por aqui Deve chegar no vermelhinho E sabe, Deus, o que vai acontecer Vamos ver se o Mario chegar ali O que vai acontecer E cair no espaço de sorte Bacana Vamos ver se eu vou ter sorte ou não Faço um rival perder 5 moedas No caso a Daisy aí Perdeu 5 moedas E eu não ganho as 5 moedas Que ela perdeu Ela só perde Olha que sacanagem Eu podia ganhar essas 5 moedas, hein Vamos ver o que vai acontecer com a Daisy Tirou um 3 Ela vai cair na casinha azul Beleza Ganha 6 moedas Agora Caramba, 55 moedas A Daisy tem muita moeda E vamos pra mais um minigame O penúltimo minigame Vamos ver qual é que vai ser Este minigame Sphere Mongers O que será que é esse minigame? Esse eu não conheço também São esferas aí E eu tenho que usar o meu imã Eu tenho um imã que eu tenho que usar Pra pegar essas esferas E levar pro meu buraquinho Obviamente a esfera dourada Ela vale mais do que as esferas prateadas Esferas O que é isso? Ei, eu tenho que usar O que é isso? Eu tenho que usar Esferas Eu tenho que usar O que é isso? O que é isso? Ah! Oh, yeah! Ah! Ha! Oh, yeah! Ha! Ha! Woo-hoo! Ah! Ha! Yeah! Finish! Novo recorde, e eu nem consegui perceber quanto que vale a esfera dourada. Vocês perceberam? Se alguém percebeu, escreve aí no campo de comentários, porque eu tava tão atento aqui no jogo, que eu não consegui olhar quanto que valia a esfera dourada quando eu joguei ela lá no buraquinho. Geralmente o dourado vale 3, né? O prateado vale 1, o dourado vale 3, mas eu fiquei com tanto ponto ali que eu tô achando que o dourado tá valendo mais do que isso. Essa é a última rodada. Vamos ver se o Mario tira um bom número ali pra passar na frente. Tirou um 3, vai passar na frente ali do abacaxi. Vamos ver se o termômetro chegar no máximo pra gente descobrir o que que acontece, o que que ele vai comprar. Não adianta ele comprar nada agora, pra falar a verdade. Gastou moeda de otário que o Mario é, porque essa é a última rodada. Ele só vai poder usar qualquer item que ele comprar na próxima rodada, não tem próxima rodada. Então era melhor ele... Ah, não chegou no vermelhinho o termômetro, que sacanagem. Eu queria que chegasse pra ver o que que acontecia, mas eu mostro isso em outra oportunidade pra vocês. Então ele foi besta, foi bem tapado o Mario agora. Ele não deveria ter comprado nada, porque ele não vai poder utilizar. Então era melhor pra ele tá com mais moeda, porque moeda é um critério de desempate nesse jogo. Não jogou bem o Mario aqui não, aliás, o Mario não conseguiu estrela, não tá jogando bem, não conseguiu nada. O Mario tá horrível nesse jogo aqui. Vamos ver o Luigi, o Luigi que tá em segundo lugar, conseguiu aí uma estrelinha. Oito, será que ele consegue chegar ali no negócio de roubar a estrelinha? Mas mesmo que ele chegue também, não faz diferença nenhuma, porque ele tem 20 moedas. Ele não consegue roubar a estrela de ninguém, senão eu estaria lascado. Ganhou mais um aliado, que neste momento não faz diferença nenhuma, porque ele vai poder usar esse aliado na próxima rodada e não vai ter próxima rodada. Então esse aliado não tá adiantando pra nada pra ele neste momento. Mas é legal, ganhou. Ah, adianta no minigame. Se a gente entrar no minigame, esse aliado participa. Então adianta. Se ele der sorte de entrar no minigame onde o aliado possa participar, esse aliado serve pra alguma coisa. Vamos usar aqui o meu pipe, o cano dourado. Vamos ver se ele me transporta pra perto mesmo da estrela. Primeira vez que eu vou usar esse cano. Nossa, pra pertinho da estrela! Que beleza! Ai, peraí que eu apertei o bloco errado, cara. Mas não, volta, 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 volta. Ai, não dá pra voltar. Ai, mas também é muito azar eu tirar menos moeda de novo. Ah, não, esse jogo me rouba demais. Não é possível um negócio desse. Ah, não, perdi uma estrela. Perdi. Nossa senhora, posso ter jogado o jogo fora agora. Por quê? Se eu pego o bloco normal, o dado normal, eu só não ganharia a estrela se eu tirasse um. Nossa, nossa, dei muito azar agora. Se eu pego o dado normal, só se eu tiro um eu não gasto aquela estrela. Eu ia ter que dar muito azar. Eu ia ter que tirar um pra não pegar a estrela. Se eu tirasse dois ou qualquer número eu pegava a estrela. Além de eu não ter pego a estrela, eu perdi 20 moedas por ter ficado na casa de azar. Nossa! Eu ia ficar em primeiro lugar, agora joguei... Posso ter jogado fora o jogo agora. Vamos ver nos critérios de desempate. Ai, tá bem sacanagem. Quando você escolhe o dado, você não pode mais voltar. Deveria ter opção, né, de você escolher o dado. Eu escolhi errado. Volta e escolhe outro dado. O jogo não te dá essa opção. Posso ter jogado a partida fora agora. Ai, que absurdo. Que sacanagem. Bom, a Daisy conseguiu aí um aliado. Vamos para o último minigame, o final minigame. Ai, não acredito. Que raiva, que raiva. Eu peguei o dado errado, meu Deus. Mas não é questão que eu peguei o dado errado. Eu peguei o dado errado e dei muito azar. Toda hora eu só tiro esse número. O jogo me rouba demais. Bom, aqui a gente tem que movimentar. E a gente não pode ficar onde para essa luz roxa. Onde para essa luz roxa. Agora ter aliado foi vantagem. O aliado vai ajudar a Daisy e o Luigi. Start! O que é isso? E é um empate, deu empate justamente por causa do aliado. O aliado que eu estava criticando, deu empate justamente por causa do aliado. Bom, acabaram as 10 rodadas, os 10 turnos. Vamos ver aí, eu vou depender muito do bônus agora pra ganhar. Então eles vão escolher aí o critério de bônus pra dar estrela. Eu espero que seja de minigame, porque eu ganhei mais minigame. Em outros jogos, geralmente o critério de minigame. Porque senão não adianta, né? Você joga minigame, ganha minigame, ganha minigame. Isso pode não fazer muita diferença, a não ser você ganhar moedas. Então, em outros jogos, quem ganhava mais minigame, geralmente já ganhava uma estrela extra. Aqui não tem isso, eles já mudaram isso nesse jogo. Então a primeira estrela de bônus vai pro Mario. Mario já ganhou a primeira estrela de bônus. Vamos ver a segunda estrela de bônus aí. A segunda estrela de bônus... É, quem caiu em mais casa de evento? Quem... Acho que não fui eu, com certeza não fui eu. Quem caiu em mais casa de eventos vai ganhar a segunda estrela de bônus. Vamos ver quem que vai ser. E foi... Ah, o Mario vai ganhar sem ter feito nada. Nada, o Mario não fez nada. Não pegou uma estrela, não ganhou um minigame, não fez nada. Nada, o Mario. Isso que é ruim pra quem perde e legal pra quem ganha em Mario Party. Quando você joga com seus amigos é muito divertido por causa disso. Às vezes a pessoa não faz nada e consegue ganhar. Claro, que nesse tabuleiro, olha lá, o Mario ganhou. Nesse tabuleiro a gente deu azar porque a gente pegou pouca estrela. No meu vídeo passado, por exemplo, no tabuleiro passado, que nós pegamos várias estrelas, o bônus não fez tanta influência. Aqui o bônus determinou quem ganhou. E eu joguei fora. Joguei fora a vitória porque, olha lá, o Mario tem uma moeda a mais que eu. Se eu tivesse pego aquela estrela e não tivesse perdido as 20 moedas, eu teria gasto as 10 estrelas só pra comprar a moeda. Eu teria duas estrelas e nove moedas a mais que o Mario. Isso só não aconteceria se eu desse muito azar e tirasse um. E desbloqueamos mais um tabuleiro, como eu falei pra vocês. Olha que lindo esse tabuleiro dourado, hein? Lindo! Desbloqueamos mais um tabuleiro. Então, por eu ter pego o dado errado, sem querer, apertei o botão no desespero, sem querer, ele foi e já era. Por eu ter escolhido o dado errado, eu joguei fora a vitória. Era só se eu tirasse um que eu não ganharia. Mas do jeito que esse jogo me rouba, era provável que eu tirasse um e não ganhasse do mesmo jeito. Mas era só se eu tirasse um que eu não ganharia. Qualquer outro número, eu teria mais uma estrela, eu empataria em número de estrelas com o Mario. E aí eu teria nove estrelas mais do que eu. Mas do jeito que eu sou azarado, o jogo ia escolher aí bônus pro Luigi ganhar as estrelas. Por exemplo, a Daisy ganhar as estrelas, eu perderia do mesmo jeito. Porque esse jogo tá me roubando demais. Mas é legal, tudo é um aprendizado. Eu não perdi dinheiro, não perdi nada aqui. Vale a experiência da próxima vez jogar com mais calma. Não apertar o botão tão desesperadamente como eu apertei aqui. Em vez de escolher o dado certo, vivendo e aprendendo. Tudo tem que ser aprendizado. Errar não é problema. Você tem que evitar errar mais do que uma vez a mesma coisa. É isso que você tem que evitar. Mas então é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar pra vocês hoje. Dá um like, aí vai que eu mereço hoje um like. Depois dessa sacanagem comigo, deixa o seu like aí que eu mereço um like. Deixa aí o seu comentário. Compartilha esse vídeo, meu. Muito obrigado a todos que estão sempre dando like, sempre compartilhando os vídeos aqui do canal. Tem o botão compartilhar aí embaixo. Compartilha no Twitter, no Facebook. Copia o link e manda no seu grupo de WhatsApp que seus amigos vão gostar. Eu tenho certeza. Não esquece de ativar o sininho se você não deixa o sininho do canal ativado. Se você não fica sabendo dos vídeos novos aqui do canal. É só isso aí que tá faltando eu desbloquear. É a única coisa que... Não, tem o personagem, tem tabuleiro. Tem várias coisas, na verdade, pra eu desbloquear. Eu acho que ainda tem mais um tabuleiro, que eu acho que é o tabuleiro das gemas que eles estão se referindo. Mas abriu esse tabuleiro aí do Kamek. Parece ser muito legal, todo dourado. Querem que eu mostre aí? Deixa o seu comentário, que eu leio todos os comentários. E hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!